Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui mais uma vez. Pois bem pessoal, estamos a apenas 22 dias das provas do concurso do INSS. E pensando em vocês que estão se preparando para esta prova, hoje eu trouxe um vídeo bastante legal no qual explicaremos detalhadamente, como de costume aqui no canal, como você deve se comportar nesses últimos 22 dias enquanto se prepara para este concurso, tudo bem? Todos os detalhes aqui passados neste vídeo se encontram lá no livro Como Passar em Provas e Concursos de William Douglas, tudo bem pessoal? Então deixa o seu like aqui porque eu tenho certeza que você irá gostar deste vídeo, tudo bem? Então eu me chamo Andrade Van, para quem não me conhece ainda, sou pedagogo e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda. Temos vídeos aqui todos os dias relacionados a concursos públicos, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então pessoal, como eu falei no início, temos apenas 22 dias aí de preparação para o concurso do INSS. E o William Douglas, ele esclarece com bastante clareza, como você que está se preparando para provas deve se comportar nesses últimos dias de preparação. Vamos lá, olha lá. Dependendo da quantidade de matérias, o mês que antecede o dia da prova deve ser usado para revisões e simulados. Como nós sabemos, aí no concurso do INSS temos várias matérias, então esses últimos 22 dias você deve deixar para fazer revisões e simulados. Por que, professor Andrade? Porque não dá mais tempo você pegar uma matéria do início, não dá mais tempo você entender uma matéria do pé, do início, do zero, não dá mais tempo. Infelizmente é a realidade. Então, você deve usar esses últimos dias para revisar o conteúdo, principalmente as leis que irá cair, fazer simulados, resolver provas de concursos anteriores, tá pessoal? Reserve este tempinho aí. Olha, nas revisões, utilize os resumos, os mapas mentais e os esquemas que você preparou durante o seu estudo. Então, se você tem aí mapas mentais, se você tem aí o cronograma de estudos, os resumos direitinho, vai e utilize eles, tá pessoal? Qualquer que seja a matéria, dê bastante atenção aos seus princípios básicos. Se houver leis, e tem leis no concurso do INSS, que regule a matéria, não deixe de lê-las, de relei-las, né? Uma vez que você já leu, releia as leis que regem a matéria que você está estudando durante esse período de véspera. Em suma, esse período é para rever resumos, princípios e normas, leis também, que regem o ramo específico do conhecimento. Ou seja, não dá mais tempo você entender do zero, mas essas leis é necessária vocês lerem. Uma vez que lê, leis, né? Não tem como fugir. Leis é aquilo ali mesmo que está na Constituição e deve ser seguida. Assim, como são úteis durante todo o período de estudo, os simulados merecem atenção nesta véspera. Então, refaça os simulados. Agora, pessoal, é uma coisa interessante. Esta dica aqui merece toda a sua atenção. Para tudo que está fazendo, pega, tome nota disso aqui, tá? Bloquinho de notas aí na mesa e tome nota disso. Simule todas as condições da prova. Explica melhor, professor. Olha, veja que hora vai iniciar a prova, inicia a sua prova no mesmo horário, inicia o seu simulado no mesmo horário que a sua prova vai ser, tá? A duração, qual é a duração da prova, né? Três horas e meia para o INSS. Então, você vai colocar no cronômetro, três horas e meia, vai fazer a prova, vai simular do mesmo jeitinho. A quantidade de questões, tá bom? Se a prova for objetiva e vai ser também, e como dissertativa também vai ser, então simule tudo isso aí. Faça 120 questões no horário que vai ser e no mesmo cronograma que será, no mesmo tempo, na mesma duração que vai ser. Então, nós vamos ter três horas e meia para estar fazendo a prova. Então, pessoal, se você puder, marque com amigos para juntos fazerem os simulados aos sábados. Depois de fazer a prova, corrija sozinho ou com o grupo. Então, fez a prova, beleza, fez a prova ali, individual ou em grupo, né? Vai lá, corrija. Só que quando corrigir, se a sua resposta não for a do gabarito, o que você tem que fazer? É procurar na matéria se está certo ou errado. Muitas das vezes a gente faz um simulado, erra e não vai ver porque errou, não vai ver onde errou. E daí acaba que vem uma questão daquela na prova, você, a questão é a mesma, né? Porém, com poucas palavras diferentes, você acaba errando porque não foi lá ler o conteúdo da matéria que teria aquela sua questão. Então, é importante, pessoal. Tem diferença do estudante ativo e dinâmico para aquele estudante passivo e estático, né? O estudante ativo é aquele que faz parte da matéria, é aquele que erra e vai atrás do conteúdo. Aquele que acerta, mas ficou com dúvida, vai atrás do conteúdo. Não somente vê acertos e erros. Ele entende os acertos e entende os erros também. Esse é o estudante ativo. Agora, o estudante ativo é passivo, é aquele que está por fora da matéria. Ou seja, só quer saber de acertar, acertar, mas não quer entender o porquê está acertando. Então, tome cuidado, seja um estudante ativo. Agora, outra coisa. Pega o bloco de notas novamente. Brigas. Isso aqui é interessante. Anote aí. Nada atrapalha mais uma prova do que problemas afetivos ou familiares, que podem derivar ou ser motivos de tensão. Nas vésperas, neste últimos 20 dias, não briga, pessoal. Não briga. Que você, olha, não é ocasião agora para resolver diferenças, traumas, mágoas ou ressentimento. Ah, mas você fez isso comigo. O seu esposo errou lá com você, os seus filhos. Daí você vai querer tirar satisfação agora. Muitas das vezes até seus amigos. O que eu gravei no vídeo anterior sobre política. Não é hora de briga política. Não é hora. Porque senão vai tirar o seu foco. Não vai cair nada na prova sobre brigas. Que sejam elas brigas políticas, familiares, entre amigos. Não vai cair nada disso na prova. Só vai te atrapalhar. Então, pessoal, de preferência, nesse período, sempre tem razão. Ou seja, não discuta. A outra pessoa sempre vai ter razão. Nesses últimos 22 dias, dá razão. Pode dar a razão para outra pessoa. Quer brigar o seu esposo? Quer brigar a sua esposa? Ela está certa. Ele está certo. Seus filhos estão certos. Não esqueça de briga. Esqueça. Porque isso vai te atrabalhar bastante no dia da sua prova, caso você caia no erro de brigar. Neste ponto, vale repetir o ensino de provérbios. O que está lá escrito em provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, quando um quer, dois não brigam. Se alguém vier com palavras que te machucam, seja brando. Não reponha aquela palavra, não. Se você voltar uma palavra dura, aí pronto. Vai suscitar a ira do outro e daí vocês vão acabar brigando. Tá, pessoal? Resolva os seus problemas relacionais, família, parceiro amoroso e trabalho durante a véspera 1, que já passou. Essa véspera 2 é um mês antes da prova. Tá, pessoal? De forma pacífica e negocial. Então, agora não é hora de resolver mais problemas, não. Dê atenção para a sua preparação, que com certeza vai te ajudar bastante na sua prova. E o vídeo de hoje é esse. O vídeo ficou grande, né? Mas espero que vocês tenham ficado até o final. Quem ficou até o final, comente aí. Professor, eu fiquei até o final do vídeo, tá bem? E se quiser mais vídeos como este, é só comentar aí também. Professor, traz mais dicas que nós iremos trazer para vocês. Um grande abraço, ficamos por aqui, falou e até o próximo vídeo.